Vamos dar aquela ladroada lá, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sorri, sorri. Sorri, sorri, sorri. Sorrindo, gente, sorrindo. Sorrindo para aparecer na Globo. Sorrindo, sorrindo. Todo mundo feliz. Vamos lá, gente, sorrindo. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Estou de carro, estou alegre. Estou de carro, estou fazendo. Vamos lá, sorrindo. Sorrindo para aparecer na Globo. Isso, aparecer na Globo. Vamos lá, gente, sorrindo. Todo mundo feliz. Vamos lá, gente, sorrindo, sorrindo. Eu também, é nóis, é nóis. Vamos lá, sorrindo, sorrindo. Sorrindo, vamos sair na Globo. Sorrindo. Dá para passar no SBT? Estou perto do próprio Mois, senhor Marinho. Vamos lá, gente, sorrindo. Todo mundo feliz. Aparecendo na Globo, todo mundo contente. Que bom, né? Vamos lá, gente, sorrindo. Sorrindo para aparecer na Globo. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL